Abrindo um presente da minha festa e agora eu vou cuidar a Ana Clara. Ana Clara é por aí, gente. Ela é uma amiga minha de muito tempo. E olha isso, ela tem um monte de... Dois presentes, Ana Clara! Gente, agora ela também tá no kawaii. Verdade, porque ela é a nossa amiga do YouTube desde que elas são pequenininhas. Ela tá fazendo a caixa. E agora ela também tá aqui no kawaii, gente. Mãe! O Green Tea é você! Ela queria muito isso! Gente, tá meio esgotada em todo o cansa quanto. É verdade! Gente, eu vou fazer um vídeo testando isso com vocês. Isso mesmo. Ela conseguiu lá em São Paulo, porque ela de lá, ela veio de São Paulo pra festa da Maitê. Deixa eu ver. E o Nayukon. Meu Deus! Uau! Meu Deus! Calma aí, mãe! Ah! Tô passada! Que lindo! Maravilhosa! Eu amei! Maravilhosa! Muito obrigada, Ana Clara! Eu amei demais! E a Tchanati também, né? Obrigada!